Na verdade, eu não pensava neste assunto que foi abordado por mim na coluna Roda Viva que eu publico na Tribuna do Norte. Mas foi dada uma nota que a política do Estado tinha um novo tio Patinhas. Essa é uma história que vem sendo falada desde a época, há bons 20 anos, que Flávio Rocha militava na política local. E desde que Flávio encerrou sua atividade política aqui no Estado, que o título vinha pertencendo ao deputado José Dias, com um patrimônio declarado de 56 milhões de reais. E aí, de repente, na hora que fechou a lista dos candidatos, Zé Dias foi destronado da condição do tio Patinhas. Por um cidadão que eu confesso não conhecia e ainda não conheço pessoalmente, chamado Alex dos Santos, ele é um natalense que nasceu e criou-se no bairro Nordeste e que fez uma fortuna. E eu fiquei cabreiro, porque como é que o cara faz uma fortuna de 80 milhões de reais e declara? E eu fui atrás e descobri que ele é um bom exemplo de um capitalismo que o Brasil precisa ter. Ele é programador de computador, criador de sistemas, e como tal, ele descobriu um gap no mercado automotivo, criou alguns sistemas e com isso ele fez uma fortuna. E agora, muito discreto, aparece candidato a deputado federal. A campanha na televisão começa sexta-feira e vamos ver se ela aparece nela.